Olá! Seja muito bem-vinda ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. Hoje eu vim te apresentar o edital do prêmio Carolina Maria de Jesus e te trazer informações básicas para que você se sinta empolgada para escrever os seus textos. Para começar, o que é importante saber? Que esse é um edital voltado para mulheres, que homenageia uma mulher e que vai premiar 40 escritoras. Cada escritora vai receber um prêmio no valor de 50 mil reais e dentro dessas 40 vencedoras, existe uma reserva de 20 vagas para mulheres negras, quilombolas, ciganas, com deficiência e indígenas. Então, se você se encaixa em um desses grupos, na hora de fazer a sua inscrição, você precisa declarar que está concorrendo dentro da reserva de vagas. Como eu disse no início, esse prêmio se chama Carolina Maria de Jesus e ele tem um edital extremamente simples, colorido e fácil de entender. Então, você pode acessar o site do Ministério da Cultura, vou deixar o link na descrição para baixar o edital e como você pode ver, ele não tem termos técnicos, ele tem esquemas, então ele tem uma linguagem muito acessível. O objetivo aqui desse vídeo é trazer informações básicas para você começar a se preparar. Bom, esse edital homenageia a Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora mineira, uma mulher negra, favelada, cujo livro mais conhecido é o Quarto de Despejo, que ela publicou em 1960. Na época que a Carolina escrevia, ela tinha muita resistência das editoras, dos leitores, mas depois ela virou uma escritora muito consagrada e os livros foram traduzidos para mais de 13 línguas e vendidos em mais de 40 países. Aqui na letraria, o primeiro e-book que a gente publicou quando a gente começou lá em 2013 foi o e-book Onde Está a Esfericidade, da Carolina Maria de Jesus. Então, ela é uma figura muito importante aqui para a letraria também. Porém, é importante você saber que o objetivo do edital é homenagear a Carolina, mas você não precisa escrever sobre ela, nem escrever sobre o que ela escrevia. A temática do edital é livre dentro de seis gêneros possíveis que você pode escrever, que são conto, poesia, romance, crônica, história em quadrinhos e roteiro de peça teatral. Agora, é importante que a sua obra seja inédita e que tenha um tamanho mínimo de 49 páginas. Então, vale lembrar que é uma premiação para uma obra e não para um texto. Então, você vai optar por um desses gêneros. Na hora de fazer a inscrição, você vai marcar lá qual gênero você escolheu. E aí, por exemplo, se você tiver escolhido poesia ou crônica, que são gêneros menores, você precisa fazer um conjunto de crônicas e um conjunto de poesias. Produzir um livro mesmo, uma obra, para poder participar. Então, lá no edital, vou deixar o link para você fazer o download, você vai ver a formatação específica que eles pedem e eu sugiro que você escreva o seu texto já dentro dessa formatação, para atingir esse tamanho mínimo. Caso você já tenha uma obra escrita, basta colocar nessa formatação para você ver ali se está dentro do tamanho indicado, tá bom? A premiação é para 40 mulheres, sendo 20 a reserva de vagas. E o prêmio é de 50 mil reais para cada participante, para cada vencedor do concurso. Então, vale muito a pena você participar. Pelo próprio ato de se inscrever, de escrever um texto, de submeter o texto para avaliação, é muito importante isso para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento como escritores, como leitores e como pessoas também. E as inscrições estão abertas de 12 de abril até 10 de junho, no site do Mapa da Cultura. É tudo muito simples, mas se você quiser, a gente pode fazer um vídeo com um tutorial mostrando no computador como você faz para se inscrever. Aí, para isso, eu vou pedir para você deixar aqui um comentário pedindo o vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe sua dúvida e peço, por favor, para você se inscrever no canal para a gente poder continuar crescendo e produzindo conteúdo gratuito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!